E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis! Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera! Galera, neste momento estou aqui mais uma vez trazendo mais um videozinho épico de GTA V pra vocês. E desta vez eu vou trazer uma localização aqui, aqui mesmo onde eu estou galera, ó. Neste ponto aqui, um pouquinho pra baixo aqui está o nosso... ele ponto do Trevor, certo? E aqui pra cima dá pra vocês... o teleférico está aqui à esquerda, aqui os locais de paraquedas e tal, a gente está bem aqui galera. Olha o que eu achei aqui meu amigo, nada mais, nada menos do que este carro aqui, olha isso. Como vocês podem ver aqui, ó, essa caranga aqui, você vai falar, nossa Dato, mas eu já vi esse carro num monte de lugar, mas você não sabe da história deste carro, cara. Você não sabe da história deste carro, não sabe mesmo, vai saber agora. Este carro é simplesmente um imponte Fenix, um Muscle Car de duas portas, fabricado mais ou menos em meados dos anos 70 até os meados dos anos 80. Então é um carro tiozinho, um carro clássico que merece muito o seu respeito. Então bora lá! Teve a sua primeira aparição no GTA San Andreas, Vice City Stories e agora também está aqui no nosso GTA V. Ele é baseado no Pontiac Firebird de 1979 a 1981 e também de 1982 a 1992, ele é baseado no Camaro, mas as lanternas traseiras redondas são semelhantes dos anos 70 a 73 dos Camaros. A parte da frente, galera, é muito semelhante ao Vauxhall Firenze de 1973 até 1975, especialmente na versão Drop Snoot. Tem um pouco de variável dele ao longo do jogo, então não se sabe realmente qual que é. Se ele é um Pontiac totalmente Pontiac Firebird, se ele é um Chevrolet Camaro dos anos 82 a 92, a traseira já parece mais com um dos anos 70. Então ele é uma mistura de tudo aí. Eu só sei que ele é um dos carros mais rápidos do jogo, tem um excelente torque, manutenção, manuseio. E ele também é dotado de um motor V8, galera. E possui uma grande tomada de ar para carburador. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do motor disso aqui quando sai. Olha isso, velho. Escuta essa bagaceira, ó. Ó. Isso porque eu não mexi nele, tá? Só para avisar vocês, ele não foi mexido. Vocês estão escutando isso aqui já andando. Agora, galera, simplesmente eu vou dar aquela bela pausa. E vou anotar aqui para que nós possamos chegar lá com muita velocidade a nossa loja de Los Santos Custom. Então, agora é a hora, galera. Agora é a hora de botar o nosso pontinho aqui para correr. Aí, vambora, vambora. Nosso Imponte Fenix, galera. É isso mesmo. Bora lá. Vamos colocar esse bichão para andar aí porque é uma caranga mega ultra master rápida. Isso porque eu não tunei, hein, galera. Não tunei ele. Então, bora lá. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ai, 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 ai. Quase que eu peguei o tiozinho ali tunado. Vamos dar aquele belo corta caminho. Cadê você? Vamos cortar um pouquinho de caminho, né? Porque ninguém é de ferro. Nós entramos aqui. Opa. Cortamos uma cota de caminho ali. Não pode passar pela penitenciária. Vamos passar pela penitenciária. O carro já não vai chegar inteiro lá. Vou cortar a caminha e teve um preço. O carro já chegou uma carroça, velho. Então, bora lá. Nós já estamos aqui, né? Foi o mal. Aquele belo capote. Aquele belo capotinho, molecada. Então, estamos chegando para... Dar uma bela de uma arrumada na nossa caranga aí. Como é tudo de grátis, de graça. Não tem chabu. Lembrando a vocês que ele é um carro muito veloz antes de equipar. E agora vamos dando uma equipada nele. Vamos ver como é que ele vai ficar. Voltando ao formato original, galerinha dele. Porque está complicado. Estava batendo tudo. Agora sim, galera. Vamos clicar aqui na blindagem. Vamos colocar a blindagem em 100%. Bora aqui para os freios. Também freios de corrida. Para-choques. Vamos deixar ele com a cara mais agressiva. Motor. Vamos meter um eco nível 4. Escapamento. Vamos ver o que tem. Nossa senhora, olha essa boca. Vai ser esse aqui. Grade do radiador. Vamos dar uma mudadinha. Capô. Aí sim, galera. Aí sim. Era disso que eu estava falando. Totalmente agressivo. Buzina. Vou meter uma buzinona de caminhão. Vamos aqui nas luzes. Luzes. Channel. Placa pretinha. Pintura. Vamos meter o que? Um fosco nesse carro. Ficaria bem legal, né? Cor principal. Cromado. Clássico fosco. É isso aí, ó. Aí, aí, mano. Caramba, velho. Tem cor secundária. Então, eu vou colocar aqui na secundária. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Vou colocar um... Um cromado aqui em cima. Vai dar um destaque bem louco. Então, bora aqui. Teto. Dá pra mexer, ó. Vai mexendo, velho. Lógico, né? Vai deixar um teto mais... Mais... Como que eu posso dizer? Panorâmico, né? Vai ficar bem mais legal. Vixe, mania. Ficou feio, mas ficou legal. Suspensão. Vamos largar o bicho no chão. Com certeza. Transmissão. Vamos meter uma transmissão de corrida. Turbo. Com certeza. Rodas. Colocar aquela roda. Aquela roda que eu já coloco sempre, né, mano? Vamos ver aqui. Qual que vai ficar melhor nesse carro. Essa aqui. Agora aqui, vamos que vamos pro... Cor da roda. Vai ficar essa mesmo. Pneus e acessórios. Vamos colocar uma personalizaçãozinha branca. Pneus e uma prova de bala. Nunca se sabe quando a polícia irá aparecer, né? E a fumacinha vai ser preta mesmo. Então, bora lá. Vamos saindo agora. Agora é hora de sair com a nossa super máquina aí, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ué, eu coloquei uma cor preta, mano. Fosca. O bagulho não ficou fosco. Eu vou voltar lá. Mexer aqui na janela. Vamos meter o ISOFILM do mais escuro. Pintura, mano. Cor principal, eu quero... Fosco. Preto fosco. Bora lá. Cor secundária, cromada. Agora sim. Agora sim, galera. Tinha dado uma cabaçada ali. Olha como é que ficou o nosso carro. Vocês lembram que ele era um carro que corria demais, né? Agora vamos escutar o ronquinho do motor do bicho. Olha a turbina que eu vou encher, ó. Olha os olhos do que isso, cara. Agora é hora de picar o ronquinho. Vamos acelerar, vamos acelerar forte. Tô cansado de ir pra lá. Agora eu vou pro outro lado. Vamos pra cá. Vamos que vamos, galera do mal. O carro ficou animalesco, hein, velho? Sai daí, bando de biciclistas miserables. Ai, que vai, caralho, filha da mãe. Não vira assim, não, velho. Olha isso, velho. Vamos buscar os mais velozes que eu peguei aqui no jogo. Só pra avisar, velho. Vamos buscar os mais velozes que eu peguei no jogo. Tração traseira. Tração traseira. É o Muscle Car. Baseado aí entre o Camaro e o Ponti aqui, certo, galera? Então é um carro clássico. Meados dos anos 70, início dos anos, meu Deus. 80, então é uma caranga que merece respeito pela idade e pela tradição. Então espero que vocês estejam... Eita fina da porra. Gostando desta gameplay. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha isso, velho. É incontrolável, é incontrolável. Meu Jesus, velho. Muito bom. Muito bom. Cara, é um dos carros mais velozes, velho. Vou falar pra você que eu provavelmente pegue mais alguma coisa assim. Mas ele é animal, 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 animal. Então agora é hora de dar uma parada já, porque eu tô acelerando demais. Senão, ixi, meu Deus do céu, vai virar batida, velho. Então é assim, galera. Eu venho falar pra você, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Não era inscrito do canal e gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Eu venho falar pra você das redes sociais também. Se você não me segue no Twitter, é arroba BRKSData. Se você não me tem no Skype, é adiciona lá BRKSData. Se você não conhece a fanpage do canal, é facebook.com.br BRKSData, galera. Então eu venho falar pra você, se você... Aliás, venho dizer a vocês, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo nas suas bundas gostadas e gordas. E fui! E fui!